Olha, olha assim, fica cabelado, acho que a Jennifer Lopes é melhor. Olha lá, olha, tá vendo? É só que tem um pouquinho de vinheta aqui, ó. Viu, Bruna? A minha ficou acabado nesse pulzão, né? Olha o que a mãe fala. Ô, você sabe o que tem que cabelar pra fazer? Aquele penteadinho que levanta aqui, ó. Sabe qual que é? Eu tenho meu celular. Você põe a franja pra frente, ó, peraí. Aí você divide aqui. Eu adoro penteado. Aí você põe aqui, ó. Vida certinho, mas retinho, certinho, ó. Aí você também pra cá, ó. Ó. Aí você põe o grampo aqui, ó. Ó, tá vendo? Fica assim, ó. Aí você faz... É, você faz o franjão aqui, ó. Ó. Às vezes você põe o franjão prendendo aqui também, ó. Só deixa aqui. Aí qual que é a louca, né? Né, né? Onde é que é a louca lá que morreu lá? Não, a L, não. A L eu fazia, o da L em mim. Fica bonita aqui, fica alta aqui só. Fica lindo. Aí aqui se arruma aqui, né? Você põe lá atrás. Meu Deus, não sei. Você põe... Fica alta aqui, fica bonito, ó. Imagina se tivesse uma filha de mulher, não? Não, se eu tivesse uma filha, ia ser um marzinho prendado. Tchau. Tchau.